Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e um vídeo recente aqui do canal, nós citamos a Revista Espírita que foi fundada por Allan Kardec, que hoje em dia encontra-se sob administração do Conselho Espírita Internacional. No vídeo de hoje vamos voltar aqui a falar dessa revista, da Revista Espírita, agora em relação a um artigo comemorativo dos 160 anos de publicação de O Livro dos Médiuns. Por ocasião dessa data comemorativa, nós vamos encontrar esse artigo do Sr. Jacobson. Está aqui a página inicial, nós vamos encontrar aqui um texto ao longo de mais ou menos 15 páginas, deixa eu avançar aqui, um livro mediúnico, o texto está todo dividido em tópicos, eu não vou ler o texto, eu quero apenas comentar com vocês o seguinte, já a partir dos tópicos, como vocês podem observar, um livro mediúnico, o estudo da alma, a ação sobre a matéria, 3, 4, quem são os médiuns, 5, desenvolvimento e educação da mediunidade, 6, a íntere existência, 7, as ilusões da vida e da morte, 8, uma reunião mediúnica permanente, 9, a sociedade dos espíritos e, para finalizar, 10, a moral das almas cristificadas. Dessa forma, o Sr. Jacobson comenta aqui vários aspectos relativos ao Livro dos Médiuns, como estou comentando com vocês. E se vocês tiverem a curiosidade de ler o texto como um todo, que eu vou colocar, como sempre, aqui na descrição do vídeo, ao ler esse artigo, vocês irão perceber, de repente, o mesmo que eu percebi. O que eu percebi ao longo desse texto, que eu li, claro, tópico por tópico, esses tópicos aqui que eu mostrei para vocês, é que em nenhum momento, ao longo desse texto, é feita qualquer referência à palavra evocação. Ah, Rafael, mas aí você está implicando, né? Porque é um texto que homenageia a obra, não se trata de uma abordagem de estudo, digamos assim, não é um resumo que tem que falar de tudo o que o livro contém. É um texto de 15 páginas que não busca resumir, que busca homenagear, ressaltando aquilo que é importante. Esse é que é o ponto. O olhar que se tem sobre a obra não considera a evocação uma coisa importante o suficiente. para um texto comemorativo de 160 anos de publicação da obra, não é importante o suficiente para que apareça. É disso que se trata e é isso que eu estou aqui pensando com vocês, trazendo aqui nesse vídeo. Nós estamos diante de um olhar que ressalta aspectos importantes da obra, certo? Que é o que alguém irá dizer. Trata-se de um texto comemorativo, Rafael. A abordagem aqui busca ressaltar aspectos importantes. Esse é que é o problema. Este olhar não considera a evocação um aspecto importante de O Livro dos Médiuns. Isso é o que é o mais impressionante. Nós estamos falando de um texto que visa homenagear os 160 anos de O Livro dos Médiuns, da publicação dessa obra, e um texto que encontra-se na Revista Espírita fundada por Allan Kardec. E o aspecto da evocação tão bem trabalhado, tão bem desenvolvido por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, não é sequer mencionado. Mas não é mencionado, inclusive, nem pelo título do livro. Vejamos. O Livro dos Médiuns tem um outro nome. Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Nem por aí, pelo outro nome que o livro tem, a palavra aparece. Ora, assim, nós enxergamos nesse texto exatamente um olhar que se tem em relação à obra. Uma maneira de enxergar o livro, que na hora que quer homenageá-lo, vai ressaltar aquilo que julga ser importante. Pois, muito bem, a partir desse olhar, alguns aspectos não são considerados como importantes ao ponto de entrarem num texto de homenagem ao próprio livro. Infelizmente, esse olhar que enxerga o Livro dos Médiuns, adequando o Livro dos Médiuns a uma mentalidade, esse olhar acaba sendo reproduzido através de livros, de apostilas, em materiais didáticos que, de alguma forma, querem apresentar a obra de Allan Kardec, mas a adequando a uma maneira de pensar o Espiritismo que não é a mesma maneira que Allan Kardec propôs. Quando Allan Kardec desenvolve algo, nos apresentando uma proposta, uma maneira de pensar o Espiritismo, a partir de uma maneira de fazer as coisas, que, como eu costumo dizer, com Allan Kardec, a gente não aprende apenas Espiritismo, nós aprendemos a fazer Espiritismo com Allan Kardec, Então, ele nos propõe algo, mas essa sua proposta, ela esbarra em uma mentalidade que diz o seguinte, olha, Allan Kardec, muito bem, a sua proposta é essa, mas nós pensamos de forma diferente da sua proposta, a gente vai aqui preservar só algumas coisas, essas outras coisas a gente desconsidera. Então, a gente filtra o que você nos propôs e adequa essa sua proposta a uma mentalidade que é diferente da sua. Pois bem, ao meu ver, o que se faz aí é uma adulteração da ideia, certo? Allan Kardec, ele nos leva por um caminho e, a partir de um determinado momento, esse caminho é entravado a partir de uma mentalidade que se constitui uma verdadeira barreira, de maneira que a gente não pode seguir por esse caminho, porque nós nos deparamos com uma barreira que vai nos dizer, não é bem por aí, isso não tem mais importância, como eu comentei naquele outro vídeo, isso é uma coisa mais da nossa época, isso era uma coisa da época de Allan Kardec. Ao meu ver, na prática, quando essa mentalidade, ela desvirtua aquilo que Allan Kardec propôs, nos dizendo que isso não tem mais importância alguma, de maneira que nos desaconselha, nós desaconselhamos que vocês façam isso, segundo, até nós comentamos naquele vídeo no qual o Haroldo tenta lá explicar por que é que o Espírito Emmanuel desaconselha a prática da evocação. Ora, quando nós damos ouvidos a essas orientações que vão de encontro àquilo que Allan Kardec propôs, na prática, isso me parece, esse desvirtuamento, na prática, se constitui uma verdadeira adulteração. Vejamos, para que a obra seja adulterada, claro, eu não estou falando aqui do ponto de vista legal, certo? De pegar o texto e alterá-lo. Para que essa alteração ocorra, basta que a proposta seja desconsiderada. Então Allan Kardec propõe algo, mas esse algo encontra uma barreira a partir de uma mentalidade que adequa essa proposta. e a partir daí a coisa sai com uma mudança. Era, sim, a partir de uma mentalidade que afiltra, a coisa sai de outra forma. Para mim, isso é uma adulteração. A partir do momento que esse olhar nos apresenta a obra de Allan Kardec de uma forma diferente daquela que ele nos apresentou. Beleza? Inscreva-se no canal se você não for inscrito, deixe aí o seu curtir e comente algo aqui que você pensa a respeito disso tudo. Então, à próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí